Esta é eterna, quando a nossa vida aqui se findar, a Bíblia nos garante que lá no céu ela irá continuar e lá não haverá pronto, lá não haverá dor, lá não haverá luta, lá não haverá luto. É este evangelho que nós estamos pregando para você nessa tarde. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra nessa tarde. A Bíblia ela diz que Jesus vai voltar, a Bíblia diz que perto está o arrebatamento dos santos, mas desde que eu nasci, que eu ouço alguém dizer que Jesus vai voltar, talvez você está pensando isso aí agora. Talvez você diz, ah, vai voltar nada, vai voltar nada, mas ele vai voltar. E o que tem e para quem será? Como você tem gastado a tua vida? Como você tem gastado o teu fôlego de vida? Vida que o próprio Senhor te deu, quando morreu na cruz do Calvário. Aquela mulher entendeu a necessidade de Cristo e a Bíblia diz que ela veio por debaixo, por detrás da multidão. Como ela não podia encostar em ninguém, como ela não podia se misturar com ninguém. Ela coloca o propósito de tocar na orla do vestido de Jesus. E assim ela fez, e diz a Bíblia que a multidão cercava Jesus de todos os lados, porque aonde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Aonde Jesus chegava, o milagre acontecia. Aquela mulher sabia e aquela mulher precisava de um milagre. E ela foi atrás do milagre. E ela agora vem por detrás da multidão. Vem entre as pernas da multidão fraca. Sem cor. Raquítica. Mas ela toca na orla do vestido de Jesus. Ela toca na barra das vestes de Jesus. E na mesma hora, aquela mulher alcançou a cura. E no mesmo momento, Jesus para toda a multidão. E ele faz a seguinte declaração. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Rapidamente, alguém olha para Jesus e diz, espera aí. Como é que o Senhor pode dizer um negócio desse? Olha aí o tamanho da multidão. Todo mundo te aperta. Todo mundo te encosta. E Jesus fala da seguinte maneira. Alguém me tocou, mas me tocou de maneira diferente. Porque de mim saiu o poder. E a Bíblia vem dizendo que agora ela não pode se esconder. Ela se coloca de pé diante da multidão. E ela diz, Senhor, fui eu quem te tocou. Fui eu, Senhor, quem te tocou. Na mesma hora, Jesus olha para ela e diz, ei, filha. A tua fé te salvou. A maior preocupação de Jesus. Jesus não está em te dar bens materiais. Não. A maior preocupação de Jesus não é te fazer famoso. Não é te fazer ter uma conta bancária gorda. Mas a maior preocupação de Jesus é escrever o teu nome no livro da vida. Porque a Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a tua alma. Foi por tua alma que Jesus morreu. Foi para escrever o teu nome no livro da vida que o meu Jesus morreu. Sabe por que que você não tem paz dentro da tua casa? Porque você ainda não buscou paz no lugar certo. Sabe por que que você ainda anda chorando? Porque você ainda não buscou alegria no lugar certo. Existem vários caminhos, mas somente um conduz o homem à salvação. E este caminho é Jesus. Se alguém tem te apresentado um outro caminho, saiba que é um caminho mentiroso. Saiba que é um caminho que vai te conduzir à perdição. Porque os prazeres do mundo, estes passam. O vício, este acaba. Os prazeres da carne, acaba. Mas o prazer de ter o nome escrito no livro da vida, só tem quem aceita Jesus. Aleluia. Há 24 anos atrás, eu aceitei esse Jesus. Há 24 anos atrás, Jesus estendeu as mãos dele e me resgatou. Mas te resgatou de onde? Me resgatou da droga. Me resgatou do álcool. Me resgatou do vício do cigarro. Me resgatou da perdição. E eu te confesso uma coisa. A maior decisão que eu podia tomar é de me converter e seguir os passos de Jesus. Porque as outras coisas, meu querido...